Então vamos lá galera, vou passar a parte de mid fade Primeiramente eu dividi o cabelo na parte do topo, certo? Fazendo a nossa divisão de ferradura É o primeiro passo que eu faço geralmente qualquer tipo de corte Que a parte do topo esteja um pouco maior Você faz a divisão ali definindo o tamanho da aresta, tudo certinho Nesse cabelo aí eu comecei passando o pente 2 Alavanca baixa Junto com o pente ali, ó Definindo o tamanho da minha aresta Definindo o limite ali que eu vou estar trabalhando com a máquina Muito importante você passar bem todos os pentes, né? Passar bem mais de uma vez Deixar bem limpinho mesmo, deixar bem nivelado o cabelo Que aí vai facilitar bastante a sua vida A marcação, a base dela é simples Você vem reto na lateral Na parte da aresta E na parte da coroa a gente dá uma leve caidinha, né? Pra ter aquele... Pra você preservar a aresta E a coroa do cabelo Passa bem, passa quantas vezes for necessário a máquina Precisa estar bem limpo ali o fade A região que você vai trabalhar o fade, na verdade Existindo sempre no pente 2 Pra deixar o mais limpo possível, rapaziada E agora a gente vem fazendo a nossa primeira linha de zero Zero baixa Esse degradê vai ser o degradê mid-phase, né? Degradê meio A aresta vai ficar mais cheia, mais preservada Acompanha o vídeo até o final que vai ter muita dica bacana E o resultado também ficou bem bacana Desse corte aí Zero baixa Eu vou fazendo a marcação reta E... Depois da orelha A gente vai dando uma leve caidinha, né? Pra ter aquele formato bem bacana Não ficar aquele degradê todo reto Trabalhe sempre com a escovinha na mão Pra estar sempre limpando a área Pra você sempre saber ali o cabelo que já foi cortado O cabelo que não foi cortado ainda Quanto mais você trabalhar de forma organizada Mais fácil vai ficar E melhor você consegue obter seu resultado De forma mais rápida Logo em seguida, galera Eu venho com a minha zero alta Subindo ali Mais ou menos um dedo Com a zero alta Fazendo uma nova marcação Como vocês estão podendo observar Zero baixa Zero alta E agora eu já venho removendo essa marquinha de zero Com a zero intermediária Olha aí como ela sai de forma bem facilzinha Sem estresse Sem dor de cabeça Você que tem dificuldade com marcação de zero Essa técnica é ideal pra você Olha como fica bem bacana a parte de zero ali Sem marcação Essa fase aí é É feita de forma bem rápida Tá galera Existem outras técnicas Que você faz as marcações Você tem até vídeo aí no meu canal Se você quiser dar uma olhada De degradê de marcações Onde você tira a marca da zero por último No caso dessa técnica aí Você tira a marcação da zero primeiro Já disfarçou ali a parte de zero Já disfarçou ali a parte de zero Já disfarçou ali a parte de zero Já trabalhando muito três dentes da lâmina Trabalha ela alta Intermediária Sempre vai alternando bem Pra você obter um resultado ainda melhor Explora no máximo ali dos ângulos Que você pode trabalhar com a máquina Tudo isso que eu tô falando galera São detalhes que vai facilitar bastante Pra que você chegue de forma mais rápida E com mais qualidade no resultado Agora eu venho com o pente especial Um e meio Na alavanca baixa Limpando bem ali a região Muito importante Eu vou falar isso no vídeo todo Em todos os vídeos do canal Você precisa passar o pente bem passado Pra evitar problemas futuros Ou seja Se você passa o pente um e meio aí De forma bem clean De forma bem passada Vai evitar que você Que fica alguma marcaçãozinha Algum pontinho escuro E você tem que trabalhar de novo com esse pente Certo? Essa técnica é muito objetiva Você já vai definindo tudo Desde o começo Faz a marca de zero Já remove Vai fazer a marcação com o pente um e meio A gente já vai remover ela também Muito objetiva mesmo essa técnica Ó Agora a gente vem com o pente especial 0,5 Com a alavanca alta E olha a mágica aí Dessa Do fim dessa marcação Você vai passando o pente especial 0,5 Alavanca alta primeiro Com o movimento reto Certo? Fazendo movimento reto Movimento de parede aí Eu acredito que vocês já conhecem Observem como já está disfarçando ali Já está dando os três tons Branco, cinza E o preto que vai ser na aresta Muito importante nessa parte aí Você ter bastante cuidado, tá? Eu não estou entrando muito com o pente Quando eu falo entrando Eu não estou cavando muito Para dentro do cabelo Eu estou passando ele quase que superficial Para remover essa marquinha Eu venho com o próprio 0,5 Na alavanca baixa, galera E olha só como vai ficando Bem legal o resultado do fade Olha a marquinha já vai indo para a vala Literalmente vai sumindo ali De forma muito fácil Muito prática Muito rápida Quando você domina essa técnica Decorando a progressão dos pentes Você vai estar fazendo um degradê desse aí Bem feito Dentro de 20 minutos Eu acho No máximo Essa técnica aí Ela consegue te levar no Clean phase, né? Não sei se já ouviram falar Provavelmente sim Mas é um degradê mais limpo Um degradê mais clean Ele não fica tão marcado Aí vai depender muito Do seu estilo de trabalho Essa é uma das técnicas Que eu uso aqui Muito na barbearia E a degradê de marcações também É o que eu uso bastante E o speed fade Que é só na 0 Degradê feito só com o pente 0 É bem útil também Você saber dominar Vai passando bem o pente, galera Vai observando Dá dois passos atrás Você precisa querer Entregar um bom trabalho Você precisa querer Ter um trabalho diferenciado É um dos pré-requisitos E agora vamos trabalhar Ali a nossa aresta E a nossa coroa Certo? Diminuindo bem ali Esse volume Promovendo um encaixe Bem bacana aí Pra esse corte Primeiro eu venho Com a minha tesoura de corte Usando o lado fino do pente Fazendo a técnica De pente corrido Você que tem dificuldade De pente corrido Tem um vídeo aí no canal Certo? Falando sobre conexão Onde eu falo Sobre o pente corrido Desculpa aí A mão ter ficado na frente Em alguns momentos Que eu gravo os vídeos Sozinho aqui E agora como Já vai ficando Bem da hora Galera O encaixe Qualquer ponto escuro Agora a gente vem marcando O acabamento Galera Eu as vezes marco logo Com a máquina De corte A minha máquina de corte É bem rente Vocês vão perceber aí Como ficou bem Marcadinho o acabamento Certo? Pra mim O acabamento é um dos pontos Principais do corte É onde você tem que ter Mais atenção ainda Que as vezes Seu corte não ficou tão bom Mas se você fizer um acabamento Muito bom Ele vai ter algum destaque Se vocês quiserem Que eu traga um vídeo Sobre acabamento Sobre polimento De fade Deixa aí nos comentários Vocês ajudam demais Demais mesmo Cada comentário De vocês É um incentivo a mais Pra estar trazendo Sempre mais vídeos Aqui pro canal Tô trabalhando ali Com a máquina Em várias posições Só pra dar A polida No fade Agora eu venho Removendo a minha base Com a minha zero mesmo Observem como Tá ficando bem bacana Esse fade A minha zero De corte É muito Muito baixa mesmo Ela é tão baixa Que Se eu passar ela Com um pouco mais de força Na parte assim Do pescoço Perto da orelha Ela corta Do cliente Mas geralmente Eu removo essa base Com a máquina De acabamento Certo Mas como minha Máquina de acabamento É com fio E eu não tava Tão perto da tomada Pra gravar esse vídeo Aí Então eu Decidi tirar com a zero Mesmo Controlando ali O peso da mão Pra não machucar o cliente Galera Não esquece Deixa aí Deixa o like Se inscreve no canal Deixa seu comentário Ativa o sininho Qualquer dúvida Você pode estar Perguntando aí Nos comentários Me segue Lá no Instagram Arroba Alan Everett Lá eu posto Muita coisa Diariamente Nos stories Sempre buscando Ajudar vocês Beleza Depois de ter polido O fade Bem Esse aí É o nosso resultado Galera Mid-fade Do dia a dia Eu espero Que vocês tenham gostado Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau